Eu sou a Sheila do Itaí Paulista, eu sou a Rosana do Itaí Paulista também. Nós iremos ao Campus Parque na área do Software Livre para poder ter um campo de desenvolvimento dos nossos serviços e dos nossos projetos do curso. É a base comum de conhecimento cidadão, trabalhar no Software Livre do Terra Viu e divulgar a nossa cooperativa, vira a periferia digital no lugar. E nós iremos ter uma cooperativa diferente, que vai ser de lan-houser, mas vai envolver o geoprocessamento e a TV digital, esses dois. Então nós iremos adquirir mais conhecimento para aplicar e abranger para o pessoal.